Filha adolescente, mãe desesperada. Mãe, eu não vou beber. Elas são super protetoras. Ai meu Deus, quem é que tá grávida? São também pra lá de caretas, mas muito assanhadas. Essa bundinha dela dá vontade de morder. As garotas só querem se divertir. E elas fazem de tudo pra atrapalhar. Série inédita. Estreia nesta segunda, no Teleseriados. Tchau, tchau.